O GMIX, o grupo de microbiologia do solo, nasceu em 2019, sob orientação do professor Fernando Gini Andriotti, ligado ao departamento de solos. O grupo é voltado para os alunos de graduação, aqui em Exalc, e conta com o apoio dos alunos de pós-graduação do programa de solos e nutrição de plantas. O grupo realiza diversos projetos em laboratório, entre eles algumas análises enzimáticas e análise de qualidade de solo, e também nós contamos com atividades na casa de vegetação, com realização de alguns experimentos, para ver na prática a ação dos micro-organismos no crescimento das plantas. O grupo é voltado aos alunos de graduação, que têm um interesse em microbiologia. Os alunos de graduação, que têm um interesse em participar do grupo e disponibilidade para a nossa reunião semanal e para realizar as atividades do grupo, podem entrar em contato com a gente através do e-mail gmix.usp.br, ou através da nossa página no Instagram. O grupo é 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 o grupo Legenda Adriana Zanotto